Nós estamos vivendo aqui no Congresso, a despeito da nossa luta, uma operação desmonte. Desmonte de todos os direitos e conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, a partir do início do governo histórico do presidente Lula. Tivemos aqui a chamada reforma trabalhista. Não é reforma trabalhista. É o fim do direito do trabalho no Brasil, que tem a sua fundamentação na lei, no ordenamento jurídico. Se o direito do trabalho passa a se relacionar mais com os contratos e não com a lei, ele perde a sua força. O contrato é para garantir aos trabalhadores direitos além daqueles que a lei garante. Por isso que nós sempre dissemos, como Lacordaire, que entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Nós não podemos colocar no mesmo nível aqueles que detêm o poder econômico, os detentores, o capital e aqueles que só têm oferecido a sua força de trabalho. Essa reforma trabalhista, na verdade, é a reforma da terceirização. Torna a regra o que é exceção. Precariza as relações de trabalho. Cria o chamado trabalho intermitente. A trabalhadora, o trabalhador fica à disposição do empregador sem receber. Só trabalha quando é solicitado. Vai receber menos, portanto, que o salário mínimo. E para fazer a sua contribuição previdenciária, certamente vai ter que complementar o seu próprio salário. É por isso, então, que nós estamos convocando, convidando, as pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, as pessoas que realmente amam o Brasil e o povo brasileiro, para que nós nos coloquemos de pé para derrotar o governo golpista, preservarmos a democracia e retomarmos o caminho do desenvolvimento com justiça social.